Eu sei que Ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Quando a lua que dá voltas pelo céu E mexe tanto com presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei Não sou dez, mas sei o fumo do seu coração Bebe, dá, que valor Invada a sua casa e coração, que valor Invada a sua casa e coração, que valor Saia, não vaia, não caia na navalha Que torta a tua carne sangra Tudo o que você precisa descobrir Yeah, yeah, yeah Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei né Mas é bom, mas é bom Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL